Não é segredo pra ninguém que ao longo do tempo o Windows tem ficado cada vez mais mal otimizado e lotado de aplicativos que só serve pra ocupar espaço e deixar o computador lento. Basta ligar o computador que todos esses aplicativos inúteis começam a rodar em segundo plano, consumindo recursos preciosos da máquina. O pior é que isso não é nenhuma particularidade do Windows 11, o Windows 10 já tinha esse mesmo problema. Uma ótima forma pra deixar o Windows mais leve é remover completamente todos esses aplicativos inúteis, isso vai dar um fôlego maior ao processador e consequentemente o PC acaba ficando um pouco mais rápido. E pra fazer isso nós vamos usar o App Buster, um programinha gratuito muito simples que é capaz de eliminar completamente toda essa tralha embutida no Windows de uma única vez. Em poucos cliques ele simplesmente remove toda essa bagunça aqui, esse monte de aplicativos que como eu disse aí no início do vídeo, não serve pra absolutamente nada a não ser deixar o computador mais carregado e muito lento. O link pra fazer o download do App Buster eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado pra facilitar pra você. Dentro aqui do post nós vamos descer aqui até mais ou menos o final do post, até essa etapa aqui, como baixar o App Buster e aqui não tem segredo algum, simplesmente é só clicar aqui em Download App Buster e automaticamente o download aqui já é iniciado e como ele é um programinha bem leve ele já concluiu o download bem rapidamente. Vou clicar aqui nessa setinha pra abrir a pasta do programinha e depois eu recomendo que você dê uma lida aqui em todo esse post que eu coloco mais algumas informações que eu não vou citar nesse vídeo, entendeu? Então vamos lá, vou minimizar aqui e tá aqui o nosso programinha. Ele é um programinha muito simples de ser utilizado, então vamos apenas dar dois cliques nele pra executar, clicamos aqui em Sim e ele vai começar a fazer a leitura de todos os programas e aplicativos que tem nesse Windows. Aqui na aba A.O. ele vai mostrar simplesmente todos os programas e aplicativos que tem instalados no PC. Aqui na aba Desktop vão ter os programinhas aí que geralmente nós instalamos manualmente, como é o caso aqui do Google Chrome que eu instalei nessa máquina, assim também como alguns recursos aqui da máquina virtual que eu tô utilizando pra emular todo esse sistema. Mas o que interessa aqui pra gente, na verdade, é a aba Windows. Vamos clicar nela e aqui vai ser listado todos os programinhas que são embutidos no Windows. No meu caso aqui nem tem tanto programa assim. Essa versão do Windows 11 realmente veio até um pouco mais enxuta do que outras versões anteriores. Então aqui eu posso simplesmente remover todos esses aplicativos aqui ou simplesmente remover um ou outro de acordo ao meu gosto. Mas antes de fazer qualquer mudança aqui no Windows, é recomendável primeiramente que a gente crie um ponto de restauração. Então eu vou criar um ponto de restauração aqui. Vamos lá, criar ponto de restauração. Clicamos nele. Essa parte eu vou passar um pouco rápido, né? Porque eu já expliquei aqui no canal, já tenho o vídeo mostrando todo o passo a passo aqui. Inclusive, eu recomendo muito que você veja. O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado pra facilitar pra você. Vamos lá. Aqui eu vou ativar a proteção do sistema. Pronto. Vou deixar aqui como está. Aplicar. Ok. E vou agora criar o nosso ponto de restauração. Pronto. Ponto de restauração criado. Clicamos em ok. Como eu disse, o programinha é muito simples de ser utilizado. Nós vamos apenas marcar todos os programas que nós queremos fazer a remoção. Então vamos lá. Aqui, geralmente, o que é que eu faço? Eu venho aqui e marco essa opção aqui pra ele selecionar todos os aplicativos. E depois vou apenas revisando aqui cada um deles, porque um ou outro aplicativo eu acabo deixando no computador. Como, por exemplo, esse aqui, o Windows Camera, que é pra gerenciar a nossa webcam. A calculadora. O terminal. O Paint também eu costumo deixar. O Notepad. E basicamente isso. No meu caso, não tá aparecendo outras opções. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai revisar aí. Você vai ver quais são os aplicativos que você realmente quer fazer a remoção. Vai marcar todos eles aqui e nós vamos seguindo para o próximo passo. Pra remover, depois de selecionar todos os aplicativos, eu vou simplesmente clicar aqui em Remove. Aqui ele vai perguntar se a gente quer fazer essa remoção apenas nesse usuário ou em todo o computador. Eu vou marcar essa primeira opção mesmo, porque eu só tenho um único usuário nessa máquina. Vamos clicar aqui em Yes. Nessa tela ele tá me perguntando se eu quero criar um ponto de restauração. No nosso caso, eu já criei anteriormente. Então, não seria necessário criar um novo ponto de restauração. Mas, por prevenção, nós vamos clicar aqui em Sim para ele criar, mesmo assim, um novo ponto de restauração. Vamos lá. Clicamos aqui em Yes. E pronto. Ele tá criando todo o ponto de restauração. E agora, após criar o ponto de restauração, ele tá removendo todos os aplicativos. Observem que ele tá removendo um a um. E rapidamente, ele já finalizou aqui com a remoção de todos esses aplicativos que eu selecionei. Então, vamos clicar aqui em Closer. Ele vai novamente fazer toda uma varredura. E agora, observem que na aba Windows só restou apenas esses aplicativos aqui, que foram os aplicativos que nós não marcamos aqui para ser removidos. E agora, depois de fazer toda essa remoção, nós podemos vir aqui no menu Iniciar, vir em Todos os aplicativos. E agora, você pode notar que a lista de aplicativos tá bem menor, tá bem mais clean. Porque fizemos uma limpeza completa aqui de todos esses aplicativos inúteis que vêm embutidos no Windows. Então, aqui você realmente vai deixar apenas os aplicativos que você utiliza. No caso do menu Iniciar, observe que tem até alguns outros aplicativos aqui, mas eles não estão necessariamente instalados, como é o caso desse aplicativo aqui, o Spotify e outros aqui. Eles estão apenas aqui como se fosse uma espécie de anúncio para você simplesmente clicar sobre ele e aí sim ele iniciar todo o download, como esse aqui, por exemplo. Se eu clicar nele, observem que ele vai abrir aqui a Microsoft Store e vai aqui pedir para fazer a instalação. No meu caso, eu não vou instalar. Então, o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui e remover manualmente todos esses aplicativos. E isso, claro, se esse app aqui não tiver removido todos, como foi o meu caso aqui. Então, eu vou remover todos eles aqui. Vou apenas desafixar do menu Iniciar, porque ele não está instalado. No caso do Spotify, ele até está instalado, então eu vou apenas desinstalar. Vamos remover todos eles aqui. O editor da Microsoft eu vou deixar. Então, é basicamente isso que você tem que fazer. Executa esse programinha aqui para eliminar uma porrada de programinhas aqui, de aplicativos inúteis do seu computador de uma única vez. E o restante aqui, o que acabar ficando no computador, que o programinha não conseguir remover, você vem aqui e faz a remoção manualmente, entendeu? Isso vai dar um gás a mais no seu computador, porque não vai ter tanto aplicativo sendo executado em segundo plano. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que essa nova versão do App Buster, ele não elimina aqui, por padrão, a nossa loja de aplicativos, a Microsoft Store. Ela continua funcionando aqui perfeitamente, mesmo você fazendo toda aquela remoção, aquela limpeza dos apps inúteis do seu computador. Mas, eu quero que você observe o seguinte. Ao abrir aqui o programinha, antes de fazer toda a remoção, verifica se você deixou desmarcada a Microsoft Store, para ela não ser removida, entendeu? Porque, hora ou outra, a gente acaba precisando da loja da Microsoft Store. Então, é bom deixar pelo menos isso aí instalado no PC, fechou? Agora, comenta aqui se você já conhecia esse programinha, e se você conseguiu remover toda essa tralha que estava deixando o seu computador mais lento. Se gostou do vídeo, papoca o dedo no like para fortalecer, e se inscreva no canal com o sininho ativado, para você não perder o próximo vídeo, combinado? Agora, clica nessa playlist aqui, que tem vários outros procedimentos que você pode fazer, para deixar o seu computador ainda mais rápido. ou simplesmente clica em algum desses outros vídeos aqui, e eu te vejo lá. Até mais!